Sejam muito bem vindos pessoal muito bem vindos a natural fitness quero te mostrar esse colchonete dobrável muito fácil gente para você carregar olha só fica até bonitinho prático você pode colocar ele em qualquer lugar da sua casa vou abrir para vocês verem olha que legal quero que vocês vejam uma coisa muito legal nele olha essa espuma maravilhosa são não machuca na hora dos movimentos está na hora dos exercícios essa costura reforçada tá muito bom então assim dá para você carregar onde você for faz um treino rapidinho sem desculpas né e mandando sempre né gente a gordura embora não tem desculpas tá olha só que legal ó você adquirindo esse produto nos mande uma mensagem que vamos te enviar um vídeo com um monte de exercícios tá para você praticar em casa um beijo te espero tchau tchau e aí e aí e aí Tchau, tchau.